Salve salve rapaziada do NMC Pega a visão Saiu um som Poesia Acústica Hashtag 5 Teu Popô Remix Teu Popô Remix Teu Popô, tá ligado? Tá o Rodari Ducon Cris, Caioá Dom L, Lucas Carlos E a Maria O som tem 12 minutos e 22 12 minutos e 22 segundos de som É quase um filme, tá ligado? Mas, tá aparentemente Deve ser bom Tá batendo Eu quero ver Sei que vocês querem ver Entendeu? Aumentei a tela Quando você vai no cinema, entendeu? Homenagem a painel Quem quiser comprar, entendeu? Vai ficar aí na descrição abaixo Lojas Especial www.spainervo.com Ponto Não sei Não tem BR Vamos que vamos Puta de pariu Grande, rapaz Esse som tá grande Mas, custou, mano Vamos que vamos É foda entender que acabou Meu popô nem é mais meu Meu pai não é mais teu Amor Que pena Gastou, gato Caralho, filha Vou pra casa Olha nos meus olhos e vem Chamei um Uber na balada Vim com saudade Caio bem Tomar um brinquedo lá em casa Linda, a gente se deu bem Mas depois só brigou Você errou e eu também Se paro e ainda te amo muito tanto Mas porém a vida que eu levo não dá pra ser de ninguém Não Melinda, a gente se deu bem Mas depois só brigou Você errou e eu também Se paro e ainda te amo muito tanto Mas porém a vida que eu levo não dá Não dá Menina, eu lembro de você pensando Lembro como a gente ficou sonhando Seu jeito doce me deixou pensando Quero melhor tu dar sua atenção Tô louco me aproximando Doce já de marro foi se empregando Quando eu vi já tava até imaginando Hoje eu juro indo pra outra dimensão Pela, não acabou, velho Briga sobre ontem Nós se adorando, velho Viajar pra Londres Ser feliz igual, gente Junto da Beyoncé Desculpa, mas se eu errei É que eu ando longe Longe de problemas, de calor, de falsidade Só quero ficar tranquilo com a minha liberdade Honra minha família, meus irmãos, prioridades Contistar o mundo e dominar todas as cidades A gente se deu bem Mas depois só brigou Você errou e eu também Se paro e ainda te amo muito tanto Mas porém a vida que eu gravo não dá Não dá Não dá Ontem eu lembrei da gente Do que a gente viveu Girassol pra encuminar meu jardim Que daqui pra frente Não tem essa de você e eu E que cê tá melhor assim Que achou outro cara Que ele faz mais do que canções E que fala assim Diferente de mim Que nem lembra o que fala E que nem sequer despede Eu assim dormi É que eu nasci assim E cê me curte acústica Pra ver rústica Tipo patroa cantando Que se torna essa música E não justifica a falta A mãe desse mundo Nós sou eu BPM Corpo gelo A perna treino E eu e ela E os dívidos E as paredes Num salão Juro Se eu precisando Em futuro É que eu sou de mim Fruto disso tudo Que vivemos Nos momentos legais Que tivemos Nessa vida Mais ou menos Que tivemos Ou teremos Onde chegaremos Vem nós Sabemos Caminhos Eu só quero nós Despego outro lugar Com quem Vambora Se tiver vontade Vem Mas saiba Você Já não é minha metade Pra felicidade Depender de ninguém Último Papel Assinado Com a liberdade Eu confesso Fiz seu pensado Depois Seu confesso Até otimista Sobre nós dois Por dentro Sofrendo Sorrindo Pras lentes Chavando Pra esquecer A falta que sente Pra te fazer ciúme Pôs o short Mais curto E foi pra rua Pra ter seu perfume Dormia com a camisa sua Porque ela cansou De viver de imagem Respondei a dor Pra quem não deu valor A fila e dor Seguiu o baile Que solta um frio E botou o bebê Na mão De alto você E de dentro o espelho De alto você De dentro o espelho Prima sobe Ela quer descer Prima sobe Ela quer descer Paixão Hoje é só por prazer Mas um final de semana É bater perna na rua Quem sabe se apaixona Pronta pra sair Quase seminua Hoje é pra perder A conta de conta Essa ideia Eu quero te reserva Cor pra cor Por sua beira Muita FBBT Muita FBBT Mais um final de semana O jeito de quem Quer fazer besteira De cabelo sobe Ela tá solteira Toda se descair Contra as bocas Nem o juiz E pouca roupa Se tiver vontade Vem Mas saiba você Já não é minha metade Pra felicidade Depender de ninguém Último papel Assinado Para libertar Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Nem o juiz E pouca roupa Pra provocar você Pra provocar você Pra provocar você Cê tá de rolê Com o último bom malandro Vem comigo, amigas Somos um A estipe de extinção Arara vermelha na esquina Mico, leão, beco De peça na cinta Levo de garça Branca pra cima Pra conspintada Deixar os paquês do dia É uma selva de pedra Em animais Lufas Nesse endereço Onde há meu adereço E a rivalidade Entre quais viram Almas ao apreço Atendendo a interesse Dos que fazem pensar Que esse mar Não tá pra fechar O pincel Enrigar terra seca Uma travessa com sede Ô gata Cê tá no rolê Com o último bom malandro Vem comigo, amigas Somos uma estipe Inextinção E que fique assim então Vamos desaproduzir a terra E desperdiçar o amor em plenos Em latex não teremos guerra Em latex só Nós viveremos Alanda, cê tá com o último bom malandro Vamos andar ríveis pelo mundo Último bom malandro Não tá visto Não tá visto O salto do alto do vale, no ar do seu íntimo é rático A estrada, sentido, cidade, duplas, danse, brisa, dia, assim Difícil é não ser viciável, você é tipo a vida no máximo Oi, aqui quem tá falando sou eu Não sei o que aconteceu Pra de nada você não me querer mais Lembro como se fosse hoje O Augusta, a gente foi comer um raibu Ontem alguém me ligou perguntando o que houve Eu te pergunto entre o que houve entre nós E pra nada, solidão, toma conta Outra noite, outro hotel, outra conta Se procurei você, disse que tava pronta Deixa a foto na parede e desculpa Na vida tudo vai, eu vou voltar Você não vai estar quando o dia chegar Pensei em coisas pra justificar Mas hoje eu vou deixar o som falar Você veio me dizer que não vem Hoje deixei minha casa arrumada Tudo pra ver A minha casa arrumada é muito brincada Eu vou deixar o som falar Também Mas hoje é só pra você Vem na hora nos meus olhos e vê Preta, você faz isso tão bem, muito bem Então não sai de mim Até o fim Quero tudo isso até o fim Então não vai ficar Tudo o que você quer e eu fiz Tudo o que você pediu eu dei Mas tu jogou meu amor no abismo Divide o que era dois pra três E eu venho, me tentei de fazer fez Do jeito que te amei Não vai existir Outra igual demora Roubar sua pedra Se doer não faz mal Porque tu escolheu Me separei Segui o pai Se tu achou que eu ia sofrer Amor pra mim tá suando Consciência tá tranquila Quem errou foi você Todo, todo mundo é E quem não foi ainda vai ser Me separei Segui o pai Se tu achou que eu ia sofrer Amor pra mim tá suando Consciência tá tranquila Quem errou foi você Todo, todo mundo é E quem não foi ainda vai ser A noite é longa E esse é meu momento Ah, tu não tá satisfeita Eu só lamento Mulher não manda em nome Homem, homem não manda em mulher Se quer ser respeitado A pena pode me meter no pé Tá tudo no meu nome Pega as tuas coisas e some Pode levar teu celular Já foi que tá do ontem Trabalho, sou independente Eu ponho assim no seu lugar O que eu faço é porque eu gosto Eu não nasci pra te agradar Ah, 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 ah Sou negra cena acumulada Olha nos meus olhos e vem Sou negra cena acumulada Aceita esse convite, meu bem Te peço um brinque Vou pra casa Olha nos meus olhos e vem Chamei um Uber na balada Venha com saudade Caio bem Tomar um brinque Eu lá em casa Caralho, maneiro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Poesia Acústica Hashtag 5 Teu Popo Remix Achei a música brava, tá ligado Achei o Rodale, cantou o refrão dele Moleque, que é bom pra caralho, mas eu não respeito O Ducon mandou bem, tá ligado? O Cris mandou bem, o Kaiwa mandou bem O Don L, a lírica do Don L é foda, tá ligado? O bagulho de ser pare, foda O Lucas Carlos, pra mim foi o melhor do som, tá ligado? O Lucas Carlos, pra mim foi o melhor do som, mandou bem pra caralho A Maria mandou bem também Aí o que eu queria dizer, que prestei a atenção é o seguinte Teve sete cantando Cinco tiveram na bad, tá ligado? Cinco era término de relacionamento Era tu me traiu, tá ligado? Só pá E dois já tinham esperança E dois já eram esperançosos Então não era todo mundo na bad, nem todo mundo esperançoso Teve uma divisória O Cris, quando é love song de bad, esse bagulho Porra! Cris é o Cris, tá ligado? Gosta muito dessas porra O Caio A, tá ligado? O Don L, eu já não esperava tanto Se ligou? Mas, máximo respeito, gastou E é isso Achei o som foda Esse foi o Poesia a Cuscar Hashtag 5 Teu Popô Beijo que vocês acharam Johnny MC Não vou falar muito não Porque já teve muito som Deve ter uns 15 minutos de vídeo Máximo respeito, rapaziada Tamo junto, se inscreve no canal Tei! Tchau!